Aliciano, manda aquela suingada que tu mandou no TVD, moleque, vai! Se você está sofrendo, eu também sofri Só eu sei o que passei quando te perdi Agora você vende um beck Pedindo meu perdão Como é que eu vou voltar pra alguém Que mudou meu coração Só agora chegou O que várias vezes quis te postar Cheguei a pensar Porque eu sentia assim Você não teve o bom senso E por você chorar eu vou se lembrar Mais um mundo, mais um mundo da voltas Hoje é você quem chora por mim E o pior é que eu não sei o que fazer Minha cabeça diz que não Mas o meu coração A mãozinha lá em cima fazendo clima Acho que é emoção Ela venceu a razão Não encontrei outra opção A não ser me entregar pra você Não pra você